E aí Deixar tua boca é a minha aventura Voar pelos dedos do seu bem querer Deixar tua boca é perder a inocência Deixar tua boca é jogar e perder Por isso entenda que eu te preciso E sem tua boca eu posso enlouquecer E mesmo sabendo o quanto me custa Ter o sentimento jogado aos teus pés É minha paixão que me leva à loucura E te traz pra mim quando eu tento esquecer Maldito tempo que se acaba Quando estou contigo Maldito, maldito tempo que não está Maldito tempo que te esconde Quando eu te preciso Que seja bendita essa necessidade Que seja bendita essa necessidade Alô, planeta! Alô, planeta! Planeta, jovem! Que que é, que que é? Que que é? Deixar tua boca é voar no infinito Não fazer perguntas sem saber porquê Deixar sua boca é a dor e o reno é ojo E por esse medo de nunca te ter Por isso é que guardo teu beijo comigo Me livra pra mim quando eu tento esquecer Maldito o tempo que se acaba Quando estou contigo Maldito, maldito o tempo que não estás Maldito o tempo que te esconde Quando eu te preciso Que seja bendita essa necessidade Que seja bendita essa necessidade Maldito o tempo que te acaba Maldito o tempo que te esconde Maldito o tempo que te esconde Maldito o tempo que te esconde Woo!